Oiê, amores! Olá, amigas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito das minhas peças favoritas que eu comprei na feirinha da madrugada, tá? Então eu selecionei aquelas que eu mais uso, as que mais geram perguntas e vim aqui mostrar pra vocês, tá bom? Bom, vou começar com um cropped, na verdade, que eu gosto muito e eu uso demais, é esse aqui, ó. Eu tenho dois modelos iguais, porque eu sou dessas, e o modelo pretinho, ó, listradinho preto, e o modelo branco listrado em preto. Nossa, o que é isso? Alguém que me não cobre. Hum, eu aí. É, elas são... Ó, elas são golinhas altas, regatinhas desse jeito, ó, elas são... Amores, apesar de elas serem cropped, não é um top, assim, sabe, tão curto, então eu consigo usar tranquilamente, mostrando, né, os baconzitos, porque não fica muito de fora. Então eu gosto muito dessas blusinhas. Pra vocês verem no corpo, eu vou deixar fotos, tá? Por aqui, porque todas essas peças que eu vou mostrar pra vocês, eu já usei, inclusive já publiquei looks lá no Instagram. Então eu vou deixar as fotos, tá? Delas por aqui, tá? No vídeo. O próximo item é uma coisa que eu adoro, que eu já usei demais. É essa sainha aqui, amores, é aquela sainha nuvem. Tá um pouquinho amarrotada, mas não liga, tá bom? Essa sainha aqui, amores, ela é preta com essas... com esses babadinhos aqui na... aqui embaixo, né, no final da saia. E, amores, fica super bonitinha no corpo. Essa saia aqui, o tamanho dela é G. E eu comprei dentro do Shopping Valtier e eu paguei apenas 20 reais nessa saia e eu adoro. Eu uso muito. Uma outra peça, amores, que quando eu uso, as pessoas sempre me perguntam aonde eu comprei, da onde que é. E quando eu falo, as pessoas ficam sem acreditar. É esse vestido aqui, ó, de manguinha, listrado também, preto com listras brancas. Ele é mais justinho no corpo. Fica super bonitinho. E nesse vestido aqui, amores, quando eu comprei, eu comprei nas bancas mesmo, tá? Da rua... que ficam na rua e eu paguei 20 reais. Amores, só pra esclarecer, a feirinha da madrugada que eu vou é a feirinha da madrugada do Paris, que fica na rua Thiers, tá bom? É a única feirinha da madrugada que eu vou porque é a minha preferida. Um outro item que eu gosto demais são esses sutiãs aqui, ó. Esses sutiãs que eu estou usando, que fala que é sutiã strap. É esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Que tem esses detalhes aqui. Eu tenho dois desse aqui, ó. E eu adoro esses sutiãs, amores. Eles são confortáveis. Eu acho que dá uma super cara, sabe? Uma cara bem cool. Quando você tá, tipo, com uma regatinha básica, como eu tô aqui por baixo, sabe? Eu acho que fica super bonitinho. Esses sutiãs eu também comprei na rua. E eu paguei R$10,00, amores. Pra finalizar, meus amores, não poderia deixar de mostrar essa saia aqui que eu amo. É uma saia midi, listrada também. Só mostrei coisas listradas, né, amores? Mas é porque eu amo e eu tenho usado muito. Vocês podem ver, né, pelas fotos dos looks que eu postei aqui pra vocês todas. Eu tirei do meu Instagram. Então, se vocês me seguem lá no Instagram, arroba Mari com três is Mateus, vocês já viram todos esses looks, tá? Essa saia aqui, amores, o tamanho dela é um tamanho G. Eu comprei dentro do Shopping Valtier, tá? Logo assim, nos primeiros box, assim, nas primeiras bancas. E eu paguei R$25,00 nessa saia. E o tecido dela, amores, é super bom. É um tecido grosso. Ele não marca muito. E além de não marcar, ele ajuda a dar uma segurada, sabe? Naquelas gordurinhas indesejáveis. Então, eu adoro essa saia. Ela é muito boa. Minhas gatas, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas aí. Não sei se vocês forem até a feirinha, se vocês encontram ainda coisas exatamente iguais, tá? Mas, se vocês não acharem a coisinha igual, com certeza, bem parecida, vocês irão encontrar. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!